Olá! Como é que tá, Matheus? Tudo bem? Boa tarde! Bom começo de noite aí, professor Daniel. Tudo bem consigo? Tudo ótimo e contigo. Tudo bem aqui. Uma boa noite pra ti aí, Portugal, né? Pois, já é noite aqui e tá frio, um inverno frio e chuvoso aqui em Coimbra. Que coisa! Mas que bom que a gente consegue se ver, pelo menos por aqui, né? A conexão tá boa e, bom, nesse mundo pós-pandemia aí que a gente vai viver, tudo vai ser virtual, né? E estamos fazendo uso das ferramentas. Não, a coisa tá andando bem, né? Engraçado, a gente conseguiu se encontrar aos 45 do segundo tempo, porque foi em janeiro em Portugal, né? Exatamente, exatamente. Eu recebi uma mensagem de um meu grande amigo, o João Pedro Mundstock, que foi teu aluno aí, né? Já teve as aulas consigo. E ele me recomendou muito bem o senhor, claro que já é conhecido, estava aqui junto com, se me lembro bem, o professor Luiz Guilherme Marinoni e havia também o professor Rui... Rui Henriquez. Rui Henriquez, ele é juiz federal, pôs. E vieram cá em Coimbra fazer essa palestra e, bom, não faltei. E fui lá e nos encontramos brevemente, pude poder assistir a sua palestra lá, foi muito interessante. E foi realmente, de lá pra cá, as aulas aqui todas virtuais e não teve mais contato presencial. Que coisa, né? Mas, enfim, estamos seguindo, tá dando tudo certo. O importante é que a gente tá conseguindo ir adiante. Pois, exatamente. E agora, também, as perspectivas pra 2021 são de melhoras, né? É isso aí. Professor, quero começar, então, agradecendo aí por ter aceito o meu convite. Fiquei muito feliz, fiquei honrado. O seu nome é muito forte aí no Brasil. É conhecido cá, Portugal também, o resto da Europa. Sei que tem passagens pela Itália, já fizeste aula lá. Inclusive, eu cometi um pequeno erro quando coloquei. O senhor deu aula em Firenze, foi? Eu coloquei que foi em Pavia? É isso? É, mas, na verdade, eu fiz meu pós-doutorado em Pavia, em 2013. Mas eu também, volta e meia, vou à Firenze, vou à Gênova, dar aula em Brecha e também em Pavia, naturalmente. Então, tá tudo certo, tudo em casa. Já é de casa, né? É, não precisa te preocupar com isso. Enfim, não te preocupa com essas formalidades. E se tu puder me chamar de Daniel também, Matheus, eu agradeço. Perfeito, Daniel, então. Perfeito. Bom, para quem não conhece o Daniel, é professor, então, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, tem passagens, então, aqui pela Europa, estudou na Itália, é um dos maiores nomes hoje no Brasil de direito processual civil. Eu também procurei sua biografia para anunciar ali. Já foi vencedor por duas vezes do Jabuti de Direito. Se depois quiser comentar isso, eu acho um grande feito. Tem diversos livros publicados. Eu tenho alguns colegas que encarrem em Coimbra, vêm do Brasil fazer intercâmbio e várias vezes comentaram, ah, eu estudo pelos livros do professor Marinoni e do professor Vitidiero. Já passa por todo o Brasil, é conhecido. E, então, consegui, através do convite, vamos fazer essa live hoje, que é especificamente com livros para estudantes de direito, quem estiver entrando na licenciatura, mestrado, doutorado, e, na verdade, para qualquer um do ramo do direito, né? Porque a gente está sempre estudando a área, não é algo que se para de estudar, é algo que se continua sempre. E a seleção que o professor fez foi, de primeira, obviamente, temos autores, o autor brasileiro Humberto Ávila, que é super conhecido. Eu descobri que ele foi colega, foi contemporâneo da minha mãe na PUC, na licenciatura, lá em finais dos anos 80. E temos também autores italianos, que o senhor vai ter propriedade para falar a respeito. Temos também alguns alemães aqui, eu conheço um pouco da obra de Láez, que tem repercussão aqui em Coimbra. Mas, professor, por onde queres começar? Qual acha a obra introdutória para esse vídeo de hoje? Bom, vamos lá. Primeiro, Matheus, eu quero agradecer o convite. Eu quero dizer que eu recebi com grande alegria o teu convite para a gente poder conversar um pouquinho sobre livros de direito. A gente, às vezes, no dia a dia, a gente acaba estudando um pouco mais pelas aulas, às vezes a gente não, enfim, acaba não dando tanta importância assim para buscar autores clássicos. E, na minha avaliação, esses autores clássicos, eles vão fazer uma diferença muito grande lá na frente. Porque eles vão fazer com que a gente constitua, por assim dizer, uma bagagem cultural que vai nos levar mais longe. A gente vai ter combustível para andar mais longe. E, além disso, eles vão fazer com que a gente consiga pensar como um, vamos colocar assim, como um jurista, como alguém que trabalha com direito. Jurista que, no sentido mais popular, os americanos chamariam de lawyer. Sim, claro que a lawyer. Desculpa interromper, desculpa interromper, mas eu ainda não concluí a licenciatura, eu estou ainda no último ano, por se realizar, e espero que corra tudo bem. Mas, desde o primeiro ano, cá na Universidade de Coimbra, o professor Mário Reis Marques, ainda na cadeira de introdução, disse, todos os alunos estavam presentes na sala, vocês aqui são todos juristas, porque já pensam o direito. Eu faço uso desse título que me foi concedido pelo professor Mário Reis Marques. Então, me enquadro como jurista aí, embora ainda faça concluir a licenciatura. Não, mas é isso mesmo, é a gente que trabalha com o direito, que pensa o direito. E eu fiquei feliz quando a gente acertou, é bom revelar que a gente acertou alguns livros, então isso tem uma escolha nossa, por assim dizer. Eu vi que o pessoal está perguntando qual é o tema, o tema da nossa live, são livros de direito de um modo geral. Livros introdutórios. Eu sou processualista, escrevo e estudo sobre processo, embora também com algumas incursões em temas que eu não entendo que sejam propriamente de processo. Mas sugerir ao Matheus, para o pessoal que está aí, a gente discutir temas de metodologia do direito e temas de história do direito. Acho que esses dois grandes temas valem a pena a gente estudar. E eu queria começar, não sei o que você acha, Matheus, mas eu gostaria de começar pela história. A gente pode começar pela história. E eu queria falar um pouquinho sobre dois livros que me marcaram. Dois livros bem importantes para mim. Porque, veja, o direito é histórico. O direito, as normas, elas são feitas de ideias que venceram em um determinado período histórico. Carregam o contexto cultural em que foram formadas. E, naturalmente, às vezes, acabam, inclusive, se perpetuando para além das condições culturais que formaram, por assim dizer, o seu programa. O que é, naturalmente, um problema que os juristas têm que lidar para superar. Mas dois livros me marcaram bastante. E eu gostaria de recomendar esses dois livros como livros iniciais. Um é de um autor alemão chamado Franz Wicker. Tem uma tradução para o português. Uma tradução feita por um jurista português, o Antônio Manuel Espanha. E o nome do livro é História do Direito Privado Moderno. O nome alemão é História do Direito Privado Moderno Alemão. Mas a tradução em português, naturalmente, para ficar mais atrativa, ficou História do Direito Privado Moderno. É um livro que foi publicado pela primeira vez em 1952. E a tradução portuguesa levou em consideração a segunda edição, que é de 1967. E esse livro é muito interessante porque ele tem duas chaves de leitura interessantes. A primeira é um livro que começa em Bolonha. Então, ele começa com a redescoberta do estudo do direito romano. E, a partir daí, vem até o início do século XX. até metade do século XX, na verdade, porque ele chega a avaliar um pouquinho do rescaldo do BGB na Alemanha. E aí, o segundo ponto que me parece importante desse livro é que ele parte de uma historiografia que procura ver a Europa em uma chave unitária. Então, ele vai contra aquele endereço historiográfico próprio do século XVIII, século XIX, mais do século XIX, inclusive nacionalista, e procura mostrar como os ordenamentos europeus acabaram se formando sobre uma cultura comum. Então, é um livro que realmente vale a pena ler. Eu, particularmente, aprendi muito com esse livro. É um livro que me ajudou muito. Eu li quando eu entrei no mestrado, pela primeira vez, em 2004. Foi um livro que realmente ajudou a organizar a minha cabeça. Então, os lozadores, os comentadores, os humanistas. A gente ouve falar dessas expressões e, às vezes, a gente não sabe bem do que o pessoal está falando. E esse é o livro que organiza a cabeça. É um livro que vale a pena. Eu, pessoalmente, eu sou apaixonado por história do... Eu sou apaixonado por história. Eu até faço algumas cadeiras de história aqui quando posso na faculdade de letras aqui porque eu tenho uma veia de historiador e eu tive a graça também de estudar aqui história do direito português com o professor Rui de Ferreira do Marcos que hoje é nosso diretor aqui da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e também fiz a cadeira. Fiz a questão de fazer essa cadeira que é uma das opcionais com o professor Ipsen Noronha que ele é o primeiro brasileiro desde a proclamação da independência do Brasil a dar aulas aqui em Coimbra. E sou completamente apaixonado. Eu tenho os livros assinados pelos autores ali que são deles e como diz o professor Rui Marcos Rui de Figueiredo Marcos todo historiador do direito para os historiadores é visto como um bom jurista e para os juristas é visto como um bom historiador. Eu acho que essa métrica de conseguir se safar nos dois meios eu me interesso muito e tenho muita vontade de ingressar nesse meio. E como falasse agora curiosamente o senhor também tem passagem pela Itália várias vezes ouvi um professor falando que quem não conhece Bártolo não conhece o direito. Essa frase que durante séculos a Universidade de Bolonha é a primeira universidade na Europa vai primeiro leis e cânones o direito canônico também alguns cursos de medicina e teologia mas vai fundamentar durante séculos para quem os desavisados que estão nos ouvindo com a noção do direito tanto as histórias dos glosadores no princípio e depois dos comentadores e os comentários de Bártolo então na glosa magna de Arcúrcio que aqui em Portugal e tenho certeza que salvo engano chegou no Brasil também estava sempre presente nos tribunais para se na hora de tomar as decisões lá sempre ter os comentários de Bártolo em consideração. com certeza tem o professor Franz Vicker é o nome do autor certo? Com certeza ele fala isso no livro Ele fala bastante o Franz Vicker ele fala bastante coisa sobre esse tema e é um tema interessante em particular para o direito brasileiro porque quando a gente começa a perceber como a gente começa a perceber que a história é parte integrante e constitutiva do direito a gente começa a entender alguns hábitos dos juristas então por exemplo essa ideia de tentar compreender o texto como raça escrita que foi uma das grandes temáticas medievais e que o Franz Vicker bem aponta acaba por assim dizer explicando o porquê acabou depois triunfando essa ideia assim de uma glorificação do texto e de como isso acabou chegando até o início do século XX só foi superado na verdade a segunda metade do século XX então muito recente esse é um livro que eu diria vale muito a pena ler e vale muito a pena ler assim de cabo a rabo do início ao fim várias vezes é um livro interessante mas tem um segundo livro que eu acho que vale a pena também que é um livro de um historiador na verdade de um filósofo teórico e historiador do direito italiano chamado Giovanni Tarello Giovanni Tarello que eu conheci foi o Giovanni Tarello em primeiro lugar historiador eu conheci o Giovanni Tarello não o conheci pessoalmente mas eu conheci o Giovanni Tarello por indicação do professor Ovidio Batista e conheci justamente esse livro História da Cultura Jurídica Moderna que é um livro publicado em 1976 esse livro não tem tradução para o português mas está escrito em italiano enfim é uma língua mais franca que o alemão e vale a pena dar uma olhada nesse livro o interessante do Tarello é que eu sempre imaginei que ele fosse um historiador professor da Universidade de Gênova mas na verdade ele se notabilizou como um teórico do direito ele é pai da famosa escola genovese de teoria do direito do qual Ricardo Guastini e Pierre-Louis de Chiazzoni inclusive vou falar um pouquinho sobre Chiazzoni depois são autores que acabaram aparecendo bastante e o interessante do livro do Tarello é que ele tem um recorte muito bom ele começa no século XVIII então ele não ele não vai para trás já naturalmente o Franz Wicke começa no século XI não o Tarello começa no século XVIII ele vai para 1700 e daí em diante na verdade ele fala sobre o século o século XVIII e século XIX é o período o período que antecede a codificação e é interessante porque ele esse livro tem tem um subtítulo né que é absolutismo e codificação então ele mostra como nós temos um projeto de codificação na França que é o primeiro projeto de codificação que ele vai chamar de uma codificação total que pretende encerrar por assim dizer todo o direito dentro da ideia do código nós temos um segundo projeto de codificação que aparece nos Estados Unidos na Constituição Americana que é um projeto codificatório entre aspas aberto né justarista aberto e depois tem um terceiro projeto que ele não chega a enfrentar mas que ele aponta como que é o projeto do BGB que é um projeto centralista projeto de uma codificação que não é mais total mas é uma codificação central que procura ser o eixo a partir do qual gravitam outros outros estatutos então esse livro do Tarello é um livro que eu reputo fundamental um livro que me ajudou muito a entender principalmente as relações entre o legislador e o judiciário portanto nos coloca no coração dos problemas do Estado de Direito e também da jurisdição que é um dos temas do processo então eu diria que se eu tivesse que dentre esses dois livros escolher um eu iria do Giovanni Tarello mas eu acho que tem que ler os dois tem que ler todos que vamos abordar hoje mas nesse aspecto é curioso tocar justamente num ponto que é central na temática do Direito que é justamente essa capacidade do legislador de prever os casos que vão surgir e muitas vezes é até sábio dele deixar algo em aberto deixar alguma lacuna para que haja sim uma atuação do juiz depois do jurista na resolução do caso em concreto eu me lembro também novamente do professor Mário Reis Marques eu sou muito fã dele por isso estou citando várias vezes ele falava que um avanço que foi nas ordenações penso que foram as manuelinas ou então as filipinas não foram as afonsinas as primeiras ordenações do reino cá em Portugal que justamente reconheceram que eram lacunosas e portanto teria ali um papel designado especificamente para o jurista na hora de decisão do caso em concreto isso é algo que já nos tempos de Roma já tinha a figura do pretor urbano que iria fazer essa integração de lacunas e é algo que é realmente um entendimento de que nem tudo vai se conseguir colocar num código civil por assim dizer essa pretensão de começar antes mesmo da vida e terminar depois da vida do sujeito legislar sobre todos esses aspectos nem sempre se consegue prever todas as possibilidades e é realmente isso vai imputar inclusive depois no grande problema que temos aqui ao livro a respeito da metodologia do direito que é saber interpretar essas normas para quando elas não estão abordando especificamente o que se defronta o que aparece na frente do jurista e exatamente essa é a próxima linha de conversa que a gente tem que ter eu diria eu separei agora os livros de metodologia para a gente conversar mas antes de entrar nos livros de metodologia eu acho que é interessante a gente organizar um pouquinho uma coisa quando a gente vai estudar direito a gente pode fazê-lo sob diferentes perspectivas uma perspectiva histórica uma perspectiva sociológica uma perspectiva positiva muito bem quando a gente vai estudar direito a gente também pode na minha avaliação fazer três perguntas básicas que vão nos levar a três problemas também básicos e diferentes a gente pode se perguntar a respeito do o que é direito então a perspectiva ontológica do direito e normalmente aqui entram questões relativas as relações entre o direito e a moral entre o direito e justiça o que é direito entra aqui é uma perspectiva ontológica existe uma perspectiva gnosiológica ou epistemológica como é que eu conheço o direito é um segundo problema que normalmente a gente enfrenta e trabalha e existe um terceiro problema que é esse problema de como o direito se realiza e essa terceira perspectiva é a perspectiva metodológica da metodologia do direito é a pergunta a respeito da interpretação e da aplicação do texto da norma e do sistema e para esse tipo de coisa eu acho que a gente tem alguns autores que podem nos ajudar muito e são esses autores que eu me permiti aqui trazer alguns autores são mais antigos são da década de 60 ou pelo menos iniciaram o tratamento dos seus temas na década de 60 outros são mais contemporâneos mas existe uma ligação entre eles o primeiro livro que eu queria indicar é um livro de 1965 do Carl Englisch chamado Introdução ao Pensamento Jurídico tem uma também tem uma tradução para o português publicada pela Fundação Caldúcio Gubankian que aliás é uma fundação fantástica em Lisboa sou fã deles também várias obras tenho deles traduzem obras clássicas que dificilmente encontram em circulação traduções muito boas também tenho alguns trabalhos aqui tem a República de Platão eles trazem também uma introdução para quem não é da área de filosofia é muito interessante o trabalho da Carlustre que vai abordar e que acabou por assim dizer sendo moeda corrente na doutrina de língua portuguesa foi a distinção entre os conceitos jurídicos indeterminados e as cláusulas gerais isso marca uma época da história do direito da metodologia do direito porque quando o BGB aparece em 1900 a grande distinção que ele tem uma das grandes distinções é a técnica legislativa é a técnica legislativa aberta e faz com que exista uma colaboração maior do juiz com o legislador para que a gente consiga resolver os casos concretos as ordenações conseguiam isso porque eram lacunosas não eram provavelmente codificações eram consolidações já a codificação do estilo alemã uma codificação central ela consegue isso mediante o que o Carl Engels vai chamar de direito dos juristas é o direito em que há uma delegação legislativa para o juiz a fim de que se consiga preencher no caso concreto o que significam determinadas expressões então essa obra ela marca a época justamente porque ela pela primeira vez trabalha esses temas num livro acessível por assim dizer num livro introdutório de ciência jurídica o segundo livro que eu queria trazer e é um livro muito conhecido até hoje é editado não é mais editado só pelo Larens mas hoje é o Larens Canaris mas ele começou a ser editado em 1966 1966 é uma metodologia da ciência do direito do Carl Larens em Portugal e no Brasil esse livro circula também por uma tradução da Fundação Carluxo Gubbeckian uma tradução do José Lamego que recentemente inclusive escreveu um livro sobre elementos de metodologia do direito então recomendo os dois livros o do Larens e o do Lamego o do metodologia da ciência do direito do Larens ele foi traduzido a partir da sexta edição que é da década de 90 da sexta edição que é da década de 90 e isso é importante isso é importante porque nós temos na edição brasileira na edição brasileira na edição portuguesa na edição em português nós temos uma primeira parte histórica e uma segunda parte propriamente metodológica então a gente tem um esboço da história das correntes de pensamento alemãs no século XIX do século XIX em diante pelo Larens e depois o tratamento dos temas ligados ao sistema as normas métodos de interpretação de concretização de lacunas é um livro referência até hoje talvez ainda hoje seja o livro o manual universitário mais utilizado na Alemanha de teoria e metodologia do direito um dos temas que particularmente em Coimbra acabou aparecendo bastante é que o Larens depois da segunda guerra acabou procurando trabalhar os princípios que aparecem nessa obra na metodologia como uma instância supra legal uma instância supra legal ou seja como um fundamento normativo do direito como um meio de filtrar por assim dizer as normas jurídicas que enfim não estivessem de acordo com os princípios vamos colocar dessa maneira os princípios de justiça e que como a gente sabe é uma das bases filosóficas do pensamento do Castanheira Neves isso aparece na metodologia jurídica de 93 enfim e da escola do Castanheira Neves aqui a casa de Coimbra ela permanece esse ponto em que dissemina sempre o pensamento do Castanheira Neves ele é filho da universidade foi professor cá e seus alunos hoje são os regentes da cadeira ele já está penso que com mais de 90 anos e tenho até aqui comigo tenho estudado a obra do professor Castanheira Neves metodologia jurídica e como mencionaste aulas com o professor Pinto Bronze e professor Castanheira Neves é realmente fundamental com o seu jurisprudencialismo mas retomando um pouco o que está a falar é curioso anotar a data de publicação desse livro se não me falha a memória foi 66 que mencionaste 1966 para quem é meio desavisado ou ainda está pensando em escolher o curso de direito ou então não andou prestando atenção nas aulas há ali uma grande transmutação um grande marco que vai dividir o pensamento jurídico com esse excesso de positivismo esse excesso de obediência da norma que é justamente a segunda guerra mundial em que não se coloca um balizador para essa norma e se ela é norma ela deve ser cumprida e isso em metodologia jurídica nós abordamos sempre é famoso o caso os julgamentos em Nuremberg também de Adolf Eichmann em Jerusalém até que ponto se deve obediência a norma se essa norma se mostra contrária a princípios que são maiores do que essa norma e não só falasse então Lárez que vai trazer esse ponto e isso hoje até o professor Humberto Ávila aí no Brasil desenvolve um segundo patamar ali entre a norma legal e os princípios que seriam seus postulados se puder trazer aí essa visão também esse é um outro tema que vai acabar entrando aqui também na nossa conversa porque o professor Humberto Ávila ele foi estudar na Alemanha foi fazer o doutorado dele na Alemanha e um dos pós-doutorados que ele fez foi nos Estados Unidos fez com o professor Frederic Schaul e na Alemanha ele foi estudar primeiro direito público e metodologia do direito estudou com Canaris que é um dos discípulos do Larentz e o Teoria dos Princípios que pela primeira vez é publicado em 2003 ele vem marcado com uma ideia metodológica ele me diz olha eu preciso separar os conceitos eu preciso definir o que é um princípio definir o que é uma regra definir o que é um postulado e depois eu vou ver de que modo eu posso interpretar e aplicar esses princípios regras e postulados e o que o professor Humberto vai trabalhar ao longo das edições e esse é um livro que cresceu muito ao longo do tempo é que existem situações excepcionais em que uma norma geral deve ceder espaço para a justiça do caso concreto e eu preciso trabalhar isso mediante uma ferramenta o postulado da razoabilidade a maneira pela qual ele organiza isso existem situações em que eu não tenho porque restringir de maneira muito efetiva muito gravosa a liberdade das pessoas se eu posso chegar ao mesmo objetivo restringindo menos então eu preciso promover em maior medida a liberdade aí eu vou usar uma outra ferramenta que é a ferramenta da proporcionalidade e assim ele vai catalogar essas ferramentas dentro dessa categoria que você mencionou dos postulados normativos mas o que é interessante também é que depois que ele teve esse banho germanista ele acabou se voltando também um pouquinho para a doutrina americana especificamente para um autor que é um autor que eu gosto muito hoje também que é o Frederic Schauer o professor Frederic Schauer em 1991 publica um livro importante que se chama Playing by the Rules trabalhando com normas trabalhando com regras recentemente em 2007 ele publicou um livro que vale a pena ler que é o Think Like a Lawyer que é uma introdução ao pensamento jurídico a doutrina jurídica e o que o professor Humberto vai buscar no Schauer é justamente essa ideia de que as regras tem que ter essa eficácia de trincheira elas precisam resistir senão elas vão se converter num queijo suíço cheio de buracos que ao fim e ao cabo não vão acabar se sustentando então eu acho que a gente consegue conectar as duas coisas quando a gente percebe que essas ferramentas tem que ter um uso muito parcimonioso um uso excepcional para não fragilizar a segurança jurídica mas ao mesmo tempo elas tem que ter de algum modo uma solução para situações extremas de extrema injustiça em que eu tenho uma indevida uma indevida restrição à liberdade ou uma flagrante violação à igualdade e isso dá uma ponte por assim dizer entre a Alemanha e a obra do Humberto que eu acho que é interessante destacar aqui além do Teoria dos Princípios que eu acho que é um livro fundamental tem dois outros livros que eu acho que vale a pena a gente ler do Humberto de tudo que o Humberto escreve eu acho que vale a pena ler mas tem dois livros que eu acho que são importantes que para além do Teoria dos Princípios que é de 2003 o Teoria da Segurança Jurídica de 2011 Teoria da Segurança Jurídica de 2011 e o Constituição Liberdade e Interpretação esse é de 2019 o livro de Teoria da Segurança Jurídica é um tijolão de 500 páginas é uma arma branca dá para matar alguém com o livro espero que nunca ninguém faça isso mas é um tijolão uma arma branca e basicamente a tentativa e a meu juízo bem lograda do professor Humberto de compreender o princípio da segurança jurídica numa perspectiva dinâmica então partindo da distinção entre texto e norma texto não se confunde com a norma que a norma é o resultado da interpretação que eu preciso ter segurança no modo pelo qual eu vou justificar as decisões a respeito dos significados constantes dos textos eu preciso saber afinal de contas como é que eu organizo a segurança jurídica e esse livro é uma grande resposta para esse grande problema é um livro crucial por assim dizer por que é um livro crucial? é um problema grande exige uma resposta grande também é mas a resposta é grande mas a gente vai olhar Matheus e a resposta é simples porque ele escreve de uma maneira muito clara de uma maneira extremamente clara então a gente consegue com esforço naturalmente tem que ler todo o livro ou ler uma boa parte do livro a gente acaba conseguindo entender bem o que ele quer dizer e o Constituição Liberdade Interpretação é por assim dizer um manifesto praticamente no seguinte sentido olha nós não podemos relativizar tudo o fato de o texto não ser igual a norma o fato do legislador dar textos e não dar ainda normas não significa que as palavras não tenham significados mínimos e que eu não tenho que observar os significados mínimos quando eu vou interpretá-las aqui no Brasil na semana passada agora nessa semana ainda a gente teve uma discussão sobre a recondução da possibilidade de recondução de reeleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado e se procurou interpretar a palavra é vedada como é permitida tem os significados mínimos que a gente tem que observar esse caso ficou curioso especificamente para a figura do presidente da Câmara Rodrigo Maia presidente do Senado Davi Ocolumbre e a interpretação é muito difícil de justificar é vedada a reeleição mas com alguma argumentação pode-se levar a quantas reeleições etc mas é vedada foi realmente e passou isso que eu acho que traz um grande problema para o Brasil como um todo de um pouco de estabilidade um pouco não bastante instabilidade jurídica é justamente uma decisão tão importante como essa e que para a maioria dos juristas e para leigos no geral na nação inteira é vedado está claro ali que não pode ser reconduzido ao cargo e é uma coisa dessas acontece o Supremo Tribunal nega a reeleição com uma margem muito curta isso demonstra que a corte não está unida no trabalho dela tem uma cisão muito grande ali tem uma divisão clara e a margem está muito pouca ou seja isso pode mudar isso como em alguns casos julgados no STF recentemente tiveram mudanças de maiorias e foram novas soluções foram encontradas isso é do meu ponto de vista pelo menos não vou colocar o professor em maus lençóis porque eu sei que tem trabalhos com a Suprema Corte no Brasil mas eu acho que prejudica mais do que beneficia enfraquece tanto o poder judiciário como o Brasil como um todo mas ao fim ao cabo acabou prevalecendo uma interpretação mais aderente à realidade daquilo que se poderia esperar da Corte Suprema das nossas instituições apesar de tudo que estão funcionando a gente está vivendo um período de exceção com o governo institucionalmente vamos colocar assim que cause insegurança mas a gente está enfim os freios e contrapesos estão funcionando e eu acho que a gente consegue ir para frente e o tema da segurança jurídica e isso é importante no que você acabou dizendo Matheus ele acaba revelando exatamente isso segurança jurídica é coração do Estado de Direito é o fiador do Estado de Direito a gente precisa de segurança jurídica e quando a gente fragiliza o significado da interpretação a gente acaba fragilizando Estado de Direito então daí a conexão que me parece importante é um tema de metodologia do Direito é um tema de teoria do Direito mas que ao fim ao cabo dele depende a maneira pela qual o Estado de Direito vai funcionar então eu realmente recomendo esse livro de maneira muito entusiasmada e o livro que eu acabo também indicando na sequência é um livro do Pierluigi Chiasone que é um professor italiano é um professor também de Gênova técnica da interpretação jurídica porque na minha avaliação a gente trabalha com o Direito o Direito ele ao fim ao cabo nos diz como a gente tem que se comportar como a gente pode se comportar ao fim ao cabo o Direito tem a ver com comportamentos e com interpretar e entender esses comportamentos saber como é que eu devo me portar para viver de acordo com o Direito então tem duas coisas certas quando eu trabalho com o Direito que eu preciso entender de normas preciso saber como eu interpreto textos normativos então essas duas coisas são básicas e esse livro do Pierluigi de que a Sonic é o último que eu separei para a gente conversar é um livro que vale a pena ler e precisamente porque ele começa por aquilo que muitas vezes o pessoal acha que é o fim ele começa falando de fundamentação das decisões judiciais partindo dessa perspectiva de que o texto não é igual a norma de que a norma é o resultado da interpretação então existe uma prioridade que prioridade é saber como é que eu tenho um esquema de fundamentação racional de uma decisão judicial para que eu de fato consiga chegar ao melhor resultado possível a melhor reconstrução normativa possível então ele começa tratando da justificação das decisões judiciais da fundamentação das decisões judiciais e depois ele enfrenta o problema das técnicas de interpretação primeiro fala dos códigos interpretativos os métodos que a gente conhece interpretação exegética teleológica sistemática e por aí afora e depois trabalha os temas das antinomias e das lacunas numa chave bastante interessante que eu acho que vale a pena ler é um livro de 2007 é um livro recente é um livro de metodologia recente e foi publicado aqui no Brasil em 2020 tem uma tradução que eu fiz é desse ano é uma tradução desse ano com prefácio do Humberto Ávila o senhor que fez a tradução? é, eu fiz a tradução com mais três colegas Rafael, Otávio e Vitor e o prefácio desse livro é do Humberto Ávila então tem uma conexão aí entre esses autores não, eu vou imediatamente colocar eu consigo narrar colocar no carrinho de compras da Amazon porque essa temática que o livro aborda é realmente a parte mais importante é difícil escolher uma mais importante do direito mas é a de concretização do direito de fato sem a devida interpretação mas sem a sua fundamentação o direito é só um monte de anunciados que não tem uma concretização no mundo real realmente é uma parte fundamental vou adicionar na lista de compras então o livro do doutor Pierluide que assone tem sua tradução que bom eu fico feliz que de algum modo a nossa conversa tenha também despertado interesse teu em alguns livros em alguns vários eu vou buscar todos do professor Humberto Ávila e as edições que eu consegui em português bom eu falo um pouco de italiano e um pouco de alemão vou tentar buscar todos aqui que recomendasse mas esse Pierluide que assone com certeza eu vou ler com muito mais gosto por ser esse fator de extrema importância no direito e claro por ser sua tradução imagina eu fico super feliz de a gente poder bater um papo sobre esses temas tão importantes e com livros que eu acho que realmente ajudam na formação de um jurista a seleção de livros abordando desde o momento inicial de criação das normas até a interpretação dessas normas agora a fundamentação realmente o professor fez um apanhado de quase um curso inteiro de direito claro que falta muito mais muito mais leituras e muito mais mas abordou diversos aspectos muito bons e logo no começo nós estamos aproximando do fim da live que eu fui pesquisar essa é a primeira live que eu estou realizando e eu fui pesquisar com uma hora ela fecha ela já está com 42 minutos temos alguns minutinhos ainda mas logo no começo eu perguntei o professor conseguiu ganhar por duas vezes o prêmio Jabuti de direito e fale então dessas suas obras premiadas aí no Brasil e recomende elas também é, pois é sabe que mas eu fiquei super feliz com essa premiação uma premiação que eu dividi com meus queridos amigos com o professor Marinoni e com o professor Sérgio o primeiro Jabuti que eu ganhei foi em 2008 na verdade foi na edição de 2009 foi por um livro que eu publiquei em 2008 Código do Processo Civil comentado ainda sobre o código de 73 publiquei com o professor Marinoni a gente ganhou a primeira vez o Jabuti lá nessa edição é um livro do foro é um livro assim eu costumo dizer para auxiliar no dia a dia da tarefa dos advogados dos juízes para que a gente possa trabalhar com o direito e o segundo Jabuti que a gente ganhou a gente ganhou em 2016 com a coleção de comentários do Acordo e Processo Civil aí sim uma coleção grande de 17 volumes a gente escreveu vários volumes eu escrevi 3 volumes nessa coleção trabalho árduo 17 volumes 17 volumes mas vários autores acabaram escrevendo também mas eu escrevi 3 volumes o Sérgio escreveu mais 3 o Marinoni dividiu com a gente esses volumes depois convidamos professores de todo o Brasil para colaborar e nós ganhamos o prêmio Jabuti também por essa coleção agora está indo para a terceira edição e enfim eu gosto muito dessas coleções de comentários corte comentado curso mas eu particularmente gosto mais das monografias eu acho que as monografias são os livros que mais nos desafiam que mais as boas monografias enfrentam os problemas e enfrentam de maneira vertical realmente vão a raiz dos problemas eu particularmente gosto muito de ler monografias eu tenho me dedicado a escrever monografias cada vez mais desde o meu colaboração que é de 2007 a primeira publicação foi 2009 depois uma antecipação de tutela de 2013 o corte suprema de 2013 também precedência 2016 aí depois o reclamação agora esse ano fora o ação recisório o recurso extraordinário que eu publiquei com o Marinoni e o Sasservil com o Tarufo enfim tem várias monografias também mas eu diria que enfim é legal ganhar o prêmio Jabuti a gente fica feliz tá na estante lá imagino que seja bem legal não merecido com certeza não e mencionaste agora que gosta de escrever monografias eu sei por segui-lo no Instagram que é fã de Humberto Eco assim como eu também gosto bastante da obra do Humberto Eco tanto obra filosófica dele como a obra histórica dele e os romances o primeiro livro que eu li dele foi o Pêndulo de Foucault eu gosto muito e ele tem também em algum lugar aqui eu tenho escondido mas eu não vou conseguir achar agora o livrinho de como escrever uma tese eu penso até que comentasse outro dia a respeito desse livro eu vi em algum lugar no Instagram e bom aqui em Portugal não se adota no sistema de graduação na licenciatura escrever uma tese ao fim do curso ela é apenas obrigatória para mestrados e doutorados mas aí no Brasil sei que agora no final do ano muitos colegas apresentando o famoso TCC e precisam apresentar os trabalhos com certeza um livro que vai ajudar a escrever teses é o do Humberto Eco e tem outros também vários outros mas eu pessoalmente gosto desse autor e que dicas darias para quem está a concluir o curso e vai escrever a sua tese eu particularmente interessante tu falou em dois livros que tem a ver com a minha esposa a Vitória está lendo agora o Pêndulo de Foucault casualmente está lendo agora o Pêndulo de Foucault ela está lendo agora o Pêndulo de Foucault nossa eu adoro esse livro ela brinca que o Humberto Eco é o crush acadêmico dela estou bem porque se o padrão é esse eu estou me sentindo bem se o padrão é esse eu estou me sentindo bem e casualmente esses dias ela ela gravou um vídeo aqui a convite de uma outra colega da Vitória também sobre dicas e a dica que ela deu foi esse livro como se faz uma tese do Humberto Eco é um livro que realmente vale a pena e eu diria basicamente o seguinte para quem tem que escolher um TCC primeira coisa escolher um bom tema um tema que dê um bom TCC e escolher um tema que tenha bibliografia um tema específico o suficiente vamos especificar bem o tema e ler a bibliografia disponível e a bibliografia disponível tem que ser monografias ensaios depois ir para os livros mais gerais livros tipo cursos manuais que são bons livros a gente aprende bastante coisa mas é sempre melhor ir nas monografias e eu diria que assim depois da leitura fazer o sumário de preferência fazer o sumário junto com o orientador com a orientadora essa é a grande dica que eu daria não se angustiar com aquela ideia preciso escrever logo não escolha o tema lê um pouco sobre o tema e quando tiver maduro e normalmente demora um pouquinho até a gente ler introspectar introlisar as coisas senta a orientadora senta a orientadora procura fazer o sumário e depois de feito o sumário bom só vai aí é transpiração o sumário é inspiração é fazer um bom sumário é tentar cobrir bem os pontos agora depois do sumário é transpiração é preencher assim o projeto da casa né essa seria assim a dica que eu daria assim tipo aqui vai dar certo bom então aí então os passos para conseguir publicar um bom TCC tem aí excelentes recomendações de livros do professor Daniel Mitidiero também tem os livros dele os livros vencedores do Jabuti professor eu fiquei muito feliz com essa live acho que eu vou deixar ela disponível aqui vou colocar no YouTube vou disponibilizar também para o senhor se quiser colocar no seu canal no YouTube olha acho que vamos ajudar aí vários indecisos se vão fazer o curso direito ou não assim como vários graduandos mestrandos doutorandos vão ter excelentes leituras aí só tenho agradecer pela sua participação por trazer todos esses elementos aí essenciais muito obrigado fiquei muito feliz imagina Matheus eu que agradeço agradeço a você pelo convite agradeço o pessoal que participou é realmente uma alegria poder bater um papo sobre direito e também vou deixar na minha página do YouTube lá disponível enfim estou à disposição para a gente conversar a qualquer hora dessas de novo muito obrigado pelo convite perfeito eu que agradeço tchau uma boa semana e marcaremos no futuro mais encontros se eu estiver por Porto Alegre vou querer encontrá-lo pessoalmente vai ser uma grande alegria por favor igualmente se voltar para Coimbra está se convidado aqui vamos sair para algum lugar sem dúvida vai ser um prazer tchau um grande abraço até mais tchau